Cara, no começo tava bem liso, né? A gente veio cuidando, mas o piso deu uma melhorada pra outra passagem, principalmente na Especial Grande, que a gente passou duas vezes. A gente baixou bem o tempo e pelos cálculos aí a gente tá liderando o dia aí. A galera vem tendo problema, a água é complicada, né? Os carros acabam falhando e tudo mais. Então foi bom, pra gente foi ótimo. Vamos tentar completar o rali nesse ritmo.